Tem um homem que não queria, porque não queria de jeito nenhum gostar de você, mas ele está gostando de você, escuta isso daqui, tem alguém que não queria, não estava nos planos dele, não estava num projeto de vida dele, se apaixonar por você, gostar de você, mas há um ditado muito verdadeiro que diz que no coração não se manda, não é verdade, escuta com muita atenção, porque tem alguém que se pudesse, não queria ficar com você, e não é nem algo pessoal, é que ele sabe que você é uma mulher muito madura, uma mulher muito forte de posição, de estrutura, e ele sabe que qualquer vacilada pode colocar tudo em jogo, só que escuta isso daqui, quando Deus tem um projeto, quando Deus tem um plano, ninguém consegue impedir, ninguém consegue atrapalhar, quando Deus tem um propósito, ninguém consegue impedir, e tem alguém que relutou, tentou, tentou, tentou de todos os jeitos, tentou fugir, mas percebeu que está gostando de você, percebeu que está gostando muito de você, ao ponto de ficar olhando, observando, vendo as coisas ao teu respeito, olha, a bênção do Senhor, estará sobre a tua vida, estará sobre os teus sentimentos, estará sobre os teus projetos, e tudo o que o inimigo queria era te frustrar, te entristecer, te colocar para baixo, te colocar frustrada, envergonhada, mas o inimigo não vai conseguir, porque o Senhor Deus já deu uma ordem no céu ao teu respeito, uma ordem de bênção, uma ordem de restauração sentimental, e a bênção do Deus vivo, a bênção do Deus vivo, está chegando para o teu coração, eu quero saber de você aqui agora, se você está disposta a dar uma oportunidade, uma chance, a viver algo novo, diferente, ainda que desafiador, mas viver algo novo, alguém, eu quero saber de você,